Art. 1146. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência. O Presidente da República faça-o saber que o Congresso Nacional decreta e ou sançona a seguinte lei. Livro I, Parte Geral. Título I, Disposições Preliminares. Capítulo I, Disposições Gerais. É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Parágrafo único. Esta lei tem como base a Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 186, em conformidade com o procedimento previsto no parágrafo 3º do art. 5º da Constituição Federal, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, promulgados pelo Decreto nº 6.949, data de início de sua vigência no plano interno. Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará, I – os impedimentos das funções e nas estruturas do corpo, II – os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, III – a limitação no desempenho de atividades e IV – a restrição de participação. § 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se, I – acessibilidade, possibilidade e condição de alcance para a utilização com segurança e autonomia de espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. § 2º Desenho universal. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. § 3º Tecnologia assistiva ou ajuda técnica, produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem promover a funcionalidade relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. § 4º Barreiras. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos, a cibernidade, a liberdade de movimento e de expressão, a comunicação ao acesso, a informação, a compreensão, a circulação, com segurança, entre outros, qualificadas em a barreiras urbanísticas, as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso coletivo. b Barreiras arquitetônicas, as existentes nos edifícios públicos e privados, c Barreiras nos transportes, as existentes nos sistemas e meios de transportes, d Barreiras nas comunicações e na informação, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de tecnologia da informação. e Barreiras atitudinais, atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. f Barreiras tecnológicas, as que dificultam ou impeçam o acesso da pessoa com deficiência de tecnologia, as tecnologias. V. Comunicação. Forma de interação dos cidadãos que abrange, entre outras opções, as línguas, inclusive a língua brasileira de sinais, libras, a visualização de textos ou braille, o sistema de sinalização ou de comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos multimídia, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e comunicações. § 6º Adaptações razoáveis, adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional e indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. § 7º Elementos de urbanização, quaisquer componentes de obra de urbanização, tais como os referentes em pavimentação, saneamento, encanamento para esgotos, distribuição de energia elétrica e de gás, iluminação pública, serviços de comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento urbanístico. § 8º Mobiliar e urbano, conjunto de objetos existentes nas vias e nos espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos de urbanização ou de edificação, de forma que sua modificação ou seu translado não provoca alterações substanciais nesses elementos, tais como os semáforos, postos de sinalização e similares, terminais e pontos de acesso coletivo às telecomunicações, fontes de água, lixeiras, toldos, marquises, bancos, quiosques e quaisquer outros de natureza análoga. § 9º Pessoa com mobilidade reduzida, aquela que tenha, por qualquer motivo, dificuldade de movimentação, permanente ou temporária, gerando redução efetiva da mobilidade, da flexibilidade, da coordenação motora e da percepção, incluindo idoso, gestante, lactante, pessoa com criança de colo e obeso. § 10º Residências inclusivas, unidades de oferta do serviço de acolhimento do Sistema Único de Assistência Social, suas, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com o apoio psicossocial para o atendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou compidos. § 11º Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, moradia com estruturas adequadas capazes de proporcionar serviços de apoio coletivos e individualizados, que respeitem e ampliem o grau de autonomia de jovens e adultos com deficiência. § 12º Atendente pessoal, pessoa, membro ou não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. § 13º Profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividade de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares, nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. § 14º Acompanhante, aquele que acompanha a pessoa com deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. § 15º Acompanhante, aquele que se fer used a luação, specialização fica com hebt de